Fala pessoal, outro vídeo aqui de quarta-feira, HM Instrumentos, Hugo Freitas, eu vou fazer aqui para vocês a continuação lá, a gente fez a primeira, segunda parte das figuras rítmicas, hoje a terceira parte, é legal recapitular, dar uma revisada lá na primeira e na segunda parte, para a gente entender, isso é para quem está começando, para quem esqueceu como é que funciona a utilização das figuras rítmicas, que vai servir não só para quem é da percussão, mas para qualquer instrumento, isso aqui é fundamental para você tocar seu violão, claro, você pode tocar cifras, você pode tocar, pode cifrar tudo lá e tocar, mas é de muita importância você ter esse conhecimento das figuras rítmicas, e aí contribuindo aqui, fazendo a minha parte aqui para vocês, nesse espaço aqui da HM Instrumentos, no nosso canal, para quem está começando, para quem quer refrescar a memória, também entender um pouquinho melhor como é que funciona, como é que a gente utiliza, então eu vou aqui reescrever, eu vou colocar de novo as figuras aqui no quadro, com todos os valores, que eu fiz lá o resumo na primeira e na segunda parte, eu vou colocar todos aqui de uma vez, a gente tem aqui a semibreve, semibreve, a mínima, a semínima, diferença, para quem está começando do zero mesmo, entender, vai começando a observar essas figuras, elas são muito importantes, tanto a figura quanto a pausa dessas figuras, isso tem tudo lá na primeira e na segunda parte, então, a semibreve, a mínima, a semínima, olha lá, olha a semelhança das figuras, vai visualizando isso, vai memorizando isso, olha, a semibreve, a bolinha branca, a mínima, a bolinha branca com haste, a semínima, essa bolinha pintadinha de preto aqui, com haste, e aí depois a gente vem também com a bolinha pintada aqui, com um colchizinho, que é a colcheia, aí a gente tem aqui outra hastezinha, com bolinha pintada, que é a semicolcheia, colcheia, né? Deixa eu colocar aqui do lado a continuação, aí, tá, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, aí depois a gente tem mais outra figurinha aqui, com três hastes, a fusa, e, por último, com quatro hastes, né? A semifusa, tá legal? Tá enrolado aqui? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então, aí as figuras, eu havia dito nos outros vídeos, os valores, não, a numeração que leva, né, que eu chamei de sobrenome dessas figuras, os nomes estão aqui, estão enfileirados aqui, os nomes, e eu chamei os números de sobrenome, para não confundir e achar que esses números são valores dessas figuras, que não são, são só os números que representam essas figuras na hora da gente ter a nossa unidade de tempo e de compasso, que é o que eu vou falar hoje. Então, tá aqui, ó, sobrenome delas, um, tudo múltiplo de dois, tá, gente? Múltiplo de dois, 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 quatro, por aí vai. Então, tá aí, ó, mínima é o dois, semínima o quatro, colcheia o oito, semicolcheia o dezesseis, múltiplos de quatro, né? Fusa, trinta e dois, semifusa, sessenta e quatro. Tá ok? Ficou legal? Lembraram? Lá da primeira e da segunda parte? Ok. Então, essa é a base para a gente poder trabalhar com as nossas unidades de tempo e de compasso. Então, legal. O que são as unidades de tempo e de compasso? Você vai definir tempo de qualquer estrutura rítmica de uma música, que seja, quando você tiver a unidade de tempo e de compasso. Não confundo com tonalidade da música, tá legal, gente? Você definiu o tom da música, aí você vai trabalhar de outra forma com as, com as, com os bemóis, com os sustenidos lá, com aquela chave que a gente monta aqui, né? Dois, três, quatro, cinco sustenidos, aí você vai ter lá menor, si bemol, aí você vai entender a tonalidade da música, mas enfim, aqui a gente vai ter a base para a gente definir o tempo, o tempo estrutural da sua levada, da sua música, a base para você montar o andamento ali da música. Você vai ter o andamento, que vai ser o tempo, mas você vai ter ali as figuras, você vai determinar o tempo que essas figuras vão durar. Pronto. O tempo que elas vão durar. Com o quê? Com a sua unidade de tempo e de compasso. E o que é aquela unidade de tempo de compasso? É quando a gente tem aqui no início de um compasso, a gente tem aqui, ó, por exemplo, aquele, uma estrutura pop, vamos dizer, uma estrutura pop, que seja Rolling Stones, uma levada de uma música da Madonna, do, 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 enfim, Lulu Santos, qualquer, qualquer artista. A princípio, você vai encontrar uma estrutura pop em 4x4, por exemplo. Essa é a estrutura mais de unidade de tempo de compasso, mais usada numa música J-Quest, por exemplo. Você vai ver muito 4x4. Pode ser que você se depare com uma música em 6x8, aí tá, é outro assunto, é um compasso composto. Mas aqui, ó, 4x4, unidade de tempo de compasso, 4x4, ele tá indicando, ele tá transmitindo duas informações aqui, a unidade de tempo de compasso no começo de uma pauta, né, de uma partitura. Então, o que ele tá querendo aqui com você? Ele tá te pedindo, é... O numerador aqui, o 4, ele tá indicando pra você que em cada compasso, cada compasso você vai tocar 4 tempos, ok? E o denominador aqui, ele tá indicando que figura que você vai trabalhar o teu tempo 1, né, a figura que vai coordenar, que vai realmente definir os 4 tempos dentro do seu compasso. É que vai valer um tempo, tá? Essa regra aqui e essa tabela, ela precisa estar montada na sua cabeça, ela precisa estar pronta na cabeça. Então tá aqui, ó, gente, 4x4, ele quer 4 tempos dentro de cada compasso e ele quer que a figura que determine cada tempo desse, tá, seja, aqui no caso, quem é o 4 aqui nessa estrutura toda? É a semínima. Então, no 4x4, é a semínima que vai valer um tempo, ok? Ela vai valer um tempo. Isso aqui é um T, ficou feio, eu arrumo. Ela vai valer um tempo. As figuras que estão acima dela, nessa estrutura dessa tabela aqui, vão dobrar de tempo, vão dobrar o tempo delas, entendeu? Se a semínima é a que vale um tempo, as figuras que estão acima dela vão dobrar o tempo dela. Então, aí, são os múltiplos de 2. 2 vezes 1, a mínima vai valer 2. Vai valer 2 tempos. 2 vezes 2, 4. A semibreve vai valer 4 tempos, ok? E a regra diz que, abaixo da figura que vale um tempo, as figuras rítmicas vão ter os seus valores divididos e subdivididos. Então, olha aqui como é que fica. A colcheia vai valer metade de uma semínima. Então, isso significa que eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima. Então, sendo assim, a minha colcheia vai valer 1 meio, ok? Então, preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima. E a semicolcheia? Eu preciso de 4 semicolcheias para fazer uma semínima. Então, 1 quarto. Está vendo, galera? Eu estou dividindo e subdividindo o valor das figuras, entendeu? Porque eu já tenho a minha informação que eu precisava. Agora eu sei que eu estou trabalhando com unidade de tempo 4 por 4. Unidade de tempo de compasso 4 por 4, ok? Está aqui. Então, está legal? Quanto vai valer a fusa? 1 oitavo. Isso significa que eu preciso de 8 fusas para fazer uma semínima. E a minha semifusa? 1, 16 avos. Eu preciso de 16 semifusas para fazer uma semínima. É assim que funciona, tá, gente? Essa é a regra. Então, mas olha só. Se eu trocar a minha unidade de tempo de compasso. Vou trocar completamente a minha unidade de tempo de compasso. Só procurando o apagador. Não vai ser mais 4 por 4, tá? Mudei. Agora, a minha unidade de tempo de compasso será... Deixa eu pensar aqui... Vai ser 3 por 8. 3 por 8. Lembrando, numerador indica a quantidade de tempos que você vai usar em cada compasso, tá? Numerador, o número aqui de cima, vai ser a quantidade de... Ele tá indicando. É o número 3. Então, 3 tempos em cada compasso. Pronto. Essa é a regra. O maestro escreveu lá pra vocês a partitura. Legal. Então, 3 tempos... Ele botou 3 por 8. Pronto. Já saiu do padrão top, tá, gente? Isso aqui já não tá mais dentro de um padrão... Um padrão do dia a dia, assim... Comum de se tocar. 3 por 8, tá? Já deixou de ser pop. Aqui a gente já tá numa estrutura já... Não tão... Comercial, vamos dizer assim. Não é uma música comercial. Pode até ser. Pode ter um trecho da música, seja lá 3 por 8 e tal. Mas, bom... Aqui, 3 por 8. O cara tá pedindo pra você... Ó, eu quero que esse trecho aqui da música... Então, a música seja nessa estrutura de 3 por 8. Ele vai ter 3 tempos em cada compasso. E a figura que vai determinar o meu tempo... O tempo... Tá aqui. São os números em azul. Lembrando, lembra daquele vídeo. Da segunda parte, eu acho. Das figuras rítmicas. Os números que são o sobrenome da figura. Não são números que, sabe... Que estão determinando valor nenhum. É só o sobrenome. É, seria praticamente eu colocar assim. Já posso até apagar aqui, porque já mudou toda essa relação de valores aqui. Aqui, em vermelho, é a minha relação de valores. Mudei. Não é mais isso. E também não é mais a minha semínima que tá mandando nos tempos. Mudou. Agora... Aí, né? Tá claro. Quem tá mandando no tempo aqui, ó. Colcheia. Então, 3 colcheias dentro do meu compasso já caberia. Mas eu posso trabalhar de qualquer jeito aqui, desde que a matemática funcione, tá, gente? Depois vai ter uma quarta parte que eu vou mostrar. Vou dar exemplos disso, tá, gente? Então, aqui é só pra vocês entenderem como essa indicação funciona na pauta, na partitura, entendeu? Como é que... A partir de que chave é que eu conheço os valores das minhas figuras. Aqui não tem valores. Aqui é só nome da figura e sobrenome, tá? Tô pisando nessa teca, tô ali martelando pra ficar bem frisado isso. Isso aqui não são valores. São o sobrenome dessas figuras, tá? Semínima, 4. Colcheia. É tipo Hugo Freitas, tá? Meu nome e sobrenome. Então, aqui, ó. Colcheia, 8. Agora, a figura que tá... O cara me deu aqui a indicação, o maestro, o autor da música, ele escreveu lá a partitura. Em 3 por 8. Então, ele tá me indicando que ele quer 3 tempos, numerador, e o denominador tá me indicando qual o sobrenome da figura que ele quer que seja a... A que determine o valor. O valor do tempo. O tempo que vai comandar os compassos. Que vai ter o valor 1. Não necessariamente eu vou ter que ficar usando colcheia o tempo todo. Vou fazer exemplos disso numa quarta parte de figuras rítmicas. Isso é um assunto que tem que ser bem esmiuçado pra poder ser bem compreendido direitinho. Porque não adianta isso aqui da noite pro dia entender de uma vez e colocar isso na cabeça até de quem tá começando. Isso tem que ser tudo com muita calma, muito tranquilo, e vai assimilando os vídeos. Repete, bota pra ver de novo. E tira dúvidas também. Pode escrever na descrição. Ó, não entendi aquela parte ali, explica melhor e tal. Eu escrevo pra vocês aí. Então, beleza. Então, temos aqui a indicação... Se eu escrevesse aqui, ó... Eu também estaria praticamente indicando qual é a figura que eu quero. Mas isso não é o usual. Não é assim que se faz, tá? Ó, mas olha só. Eu quero três numerador e o denominador. Três tempos de colcheia. É a mesma coisa que eu estivesse falando isso. Só que eu coloco o sobrenome dela, que é o 8. Como tava aqui. Então, a minha colcheia vale um tempo. Lembrando da regra. As figuras que estão acima da figura que tem o valor 1, o tempo, vale um tempo. Colcheia. Acima dela, as figuras estão dobrando de valor. Lembra que no 4x4, a semínima que valia um tempo, a mínima valia dois, e a semibreve valia quatro? Deixa eu frisar aqui, porque apagou um pouquinho. Lembrando disso? Então, agora aqui mudou. A semínima que vai valer dois tempos, por causa dessa estrutura aqui. A mínima que agora passa a valer quatro tempos. E a semibreve, oito tempos. E pra baixo, divide e subdivide os valores dessas figuras. Semicolcheia, vai valer meio. Ah, tá. Vai valer meio. E a fusa? A semicolcheia vale meio. A fusa vai valer um quarto. E é aquela velha história. Preciso de duas semicolcheias pra fazer uma colcheia. Tô dividindo o valor da semicolcheia. E a fusa, eu preciso de quatro fusas pra fazer uma semicolcheia. E eu precisaria de quantas fusas pra fazer uma semicolcheia? Se a semicolcheia, eu preciso de duas pra fazer uma colcheia? Preciso de quatro fusas pra fazer uma colcheia? Quantas fusas eu preciso pra fazer uma semicolcheia? Duas. Né, gente? Preciso de duas. É proporcional, né? É proporcional. A semifusa, eu vou precisar de oito. Eu preciso de oito semifusas. Como é que escreve a fusa? Olha lá. Eu tenho quatro colches aqui. Né? Quatro colches. Caramba, eu preciso de oito semifusas pra fazer uma colcheia. Aí eu posso escrever assim. Tá certo. Tá certo escrever assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Caramba, dá um trabalhão, né? Cinco. Aí, já não tá nem dando aqui, ó. Você fica escrevendo. Essa é uma forma de escrever que não está errada, tá, gente? Não tá errado, não. Só que isso aqui é uma forma que você suja a partitura, vamos dizer assim. Você tá meio que sujando a partitura. Existe a maneira. É só você memorizar isso aqui, ó. Ela tem quatro colches, tá? Então, ok. Quatro colches. Eu preciso de oito semifusas pra fazer a semicolcheia. Ó, não é isso? Olha lá. Um oitavo. Eu preciso de oito semifusas pra fazer aqui a colcheia. Pra fazer um tempo. Porque eu não quero um tempo. A minha colcheia não vale um tempo? Se eu preciso de oito semifusas pra fazer uma colcheia... Caramba. Então, são as oito semifusas é que vão fazer a minha colcheia. Caramba. Então, tem que fazer oito. Tem que desenhar oito. Sim, tem que desenhar oito. Seja lá o que você for tocar. Seja um ataque de saxofone. Seja ataque de... Na batera, de caixa. O que quer que seja. Você vai ter que... Escrever isso na pauta, na partitura. Então, a maneira mais limpa, é uma maneira mais limpa de você escrever isso de uma forma clara, bonita de se escrever numa partitura. Tudo bem. Hoje em dia você tem vários programas aí que você escreve e fica tudo muito lindo pelo computador. Mas, às vezes, você tem que... Você tá montando, você tá fazendo rascunho e tal, e aí você pode fazer uma coisa tão embolada que nem você vai entender o solo que você quis escrever, ou então aquela parte, aquela passagem na música, uma ponte e tal, qualquer coisa que seja. Então, tem que escrever de uma forma limpinha. Às vezes você tá escrevendo rápido pra alguém, entendeu? Você vai escrever alguém pra... É... Um ataque aqui de trompete e tal, aí você vai escrever um monte de semifusa lá pro cara. É... Então, é uma... Escrever de uma forma limpa, que seja compreensível. Aqui, ó. Quatro. Ó, já tenho os meus quatro pontinhos aqui. Uma maneira mais rápida de escrever. Eu pego aqui, ó, e ligo as minhas... Isso é uma sugestão, tá, gente? Você liga as pontas, o início e o final, e depois você vem traçando aqui, ó. Você vem traçando aqui as outras hastes, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Legal. Mas são quatro hastes que eu tenho que traçar aqui, né? Ó, eu já tenho um... A minha haste maior, eu já tenho ela ligando aqui em cima. Eu preciso desenhar mais três. Então eu venho aqui, ó. Uma. Mais três, né? Duas. Ah, ficou torto, mas... Não sou computador, né? Semifusas. De uma forma mais limpa de se escrever na partitura. Tá combinado? Então tá aqui. Três por oito. Eu já tenho a minha definição dos valores acima da colcheia e abaixo da colcheia. Tá entendido? Então, eu vou fazer uma quarta parte do vídeo, dando exemplos. Dando os exemplos dessas figuras rítmicas, de como você usa na prática o 4x4, o próprio 3x8 e montando. Mas é bom, revejam esse vídeo mais uma vez, quantas vezes vocês quiserem, pra ficar isso aqui bem memorizado, de como você anda com essas figuras aqui. Querem mais um exemplo, de repente? Ó, vou fazer aqui rápido. Vou fazer rápido, senão o vídeo vai ficar enorme. Ó, eu vou mudar aqui. Tá vendo? Eu ando com essa relação de valores, só com essa base aqui vermelha que eu fiz. Ó, mudou, mudou a partitura. Agora tá em um compasso irregular aqui, sei lá. 5 por... 5 por... Não sei, por... Deixa eu pensar aqui, calma. Tá, 5 por 16. Loucura. Não sei, você vai ter que montar uma música em 5 por 16. Ok, o que ele tá querendo no numerador? Lembrando. Cinco tempos em cada compasso. De quê? Quem vai mandar nos tempos? A semi-colcheia. Olha a relação aqui. Então é ela que vai valer o tempo. Tá ok? As figuras que estão acima dela vão dobrar de tempo, múltiplos de 2, 2 vezes 1, 2, tempos de colcheia. Colcheia tem agora uma duração de dois tempos em cada compasso. Em cada compasso, a sem mínima vai ter uma duração de quatro tempos e a mínima de oito tempos. E a semibreve de 16 tempos. Então você já sabe aqui de cara que essas figuras aqui você jamais vai usar nessa relação 5 por 16. Por quê? Ela passa da quantidade de tempos que o numerador tá te pedindo. Aqui, ó, são oito tempos. O cara tá indicando aqui pra você 5 por 16. Ele quer cinco tempos em cada compasso. Então já descarta. Isso aqui você não vai usar. Nessa estrutura aqui você não usa mínima nem semibreve. Tá descartado. Você vai usar de sem mínima pra baixo. Ah, mas por que que é assim? Por que que o cara faz assim? Ah, porque ele vai trabalhar muito mais essas figuras aqui, ó. Essa relação aqui. Ele quer essa estrutura em 5 por 16. É assim que ele montou a música. É assim que tá pedindo lá a contagem. Ele quer que tenha essa característica irregular na sonoridade. Entendeu? É o 4 por 4. Ele soa em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 já dá um certo desconforto, né? Tipo... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Não cria uma estabilidade. Dá o desconforto. Tem até uma música do Lenine. Que, se eu não me engano, é 7 por 4. Aquela do it. Depois me corrija se eu estiver errado. Eu acho que ela é 7 por 4. E ela cria muito essa estabilidade. Porque ela é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2... Eu falei 8. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3... Essa contagem ímpar é a característica do compasso irregular. Ele cria essa instabilidade na música. É a duet. Até, por curiosidade, peguem essa música do Lenine, que é maravilhosa. E tem essa característica de criar essa instabilidade. E nem por isso a música ficou ruim de se ouvir. Ela talvez não seja tão dançante, vamos dizer assim. Porque ela não está na estrutura de dançar, que seja um 4x4, um 2x4, 2x2. Samba. Eu estou chutando aqui, estou solfejando aqui, não está nada bonito o que eu estou fazendo, mas é só para que se entenda essa relação de você ter uma música irregular. Estou até saindo fora um pouquinho da explicação. Estou ampliando a explicação, na verdade, como você consegue colocar, encaixar determinadas músicas. Músicas mais pop, músicas não tão pop. Mas nem por isso a música deixou de tocar pra caramba nas rádios. Toca até hoje, essa, por exemplo, da Doet, ela se tornou até uma música pop, vamos dizer assim, com cuidados. Não tão pop, mas não tem característica pop, mas não deixou de tocar. Tocou pra caramba, e é uma música maravilhosa, né? E não tem essa unidade de tempo de compasso como regra 4x4. Ela é 7x4, se eu não me engano, tá? Eu sei que é 7, mas não sei se... é 7x4, tenho quase certeza. Então é isso. 5x16 ficou assim, né? A semicolcheia é a que determina o tempo, pra cima elas vão dobrando o tempo, e pra baixo dela, aqui a próxima é a fusa, abaixo dela, a gente tem 1,5, vai valer, você precisa de 2 fusas, aquela história, 2 fusas pra fazer uma semicolcheia, e eu preciso de 4, 1 quarto, né, de semifusas pra fazer uma semicolcheia. Preciso de 4 semifusas pra fazer uma colcheia. Aí a maneira de escrever, eu já dei o exemplo ali na outra situação, e aí eu vou colocar, eu posso colocar a indicação dessas figuras, montar os compassos e tal, pra dar os exemplos na quarta parte do vídeo. Tá legal, gente? Beleza, grande abraço. Até a próxima.